E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim contar pra vocês como que foi o meu final de ano, como é que está sendo o meu final de ano, assim, bate papo, tete, tete, tete a tete, tipo, vocês, que eu sei que vocês gostam, só que, não, 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 tô brincando. Eu sei que vocês gostam e eu resolvi vir aqui, só sentar pra conversar, o que finalmente falar, gente, e, tipo, eu quero estar postando vídeo aqui no canal todos os dias, então, se prepara pra me escutar falar um monte de, assim, coisas e ficar, gente, ficar só conversando amigas. E deixa aqui nos comentários, gente, tipo, sugestão de vídeo que vocês querem que eu faça. Já sei, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, tipo, já o tema do, como eu coloco o vlog, e, assim, 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 explicando, eu já quero que você coloque, tipo, o Dalet, eu quero que você faça um vídeo, assim, o tema, assim, por exemplo, como fazer estrogonofe, que eu vou voltar a fazer vídeo de comida, como fazer frango assado na vigorosa, por exemplo, que eu sei que o meu vídeo da vigorosa foi muito... Vocês gostaram bastante, né? E a maioria dos meus inscritos também foram por causa desses vídeos da vigorosa. E se vocês quiserem, gente, que eu faça, tipo, algo específico, assim, na verdade, eu te faço a tal coisa, pra mim, tipo, fazer mesmo, pra gente ter mais conteúdo, assim, diferenciado aqui no canal. E também vou voltar com as patina, vou voltar com tudo, né? Porque agora, graças a Deus, estou com o celular novo. Não é assim, o melhor celular da Pai da Terra. Mas também, né, olha a diferença da qualidade dos vídeos. Dá até pra ver, minha sobrancelha aqui está. Já não tem, já não tem, já não tem sobrancelha. Já não tem sobrancelha, já vou falar errado. Imagina, né? Assim. E é isso, gente. Eu quero que vocês, assim, você está certa, corretamente, você está corretamente, dialoguem comigo, falem, olha, Dalit, eu quero isso e isso. E eu quero também que vocês sejam sinceros. Olha, Dalit, seu vídeo está chato. Ah, Dalit, não gosto desse tipo de conteúdo. Faça assim, faça assim. Eu quero, gente, que vocês sejam os meus amigos. Eu não quero que vocês sejam só apenas telespectadores. Porque eu sei que tem um monte de gente aqui, do meu povoado, que me assistem. Mas ninguém comenta, ninguém interage. Mas quando me vê, fica, ah, eu vi tal coisa, eu vi tal coisa, mas não interage. Eu quero que vocês interajam comigo aqui no canal, aqui no canal do YouTube. Por quê? Vocês interagindo comigo aqui, gente, o YouTube vai entender que eu sou uma pessoa ativa. Que eu tenho seguidores realmente que estão me assistindo. Porque vocês que estão me assistindo não é um robô. Porque tem isso também, entendeu? Então vocês comentem nos vídeos, deixem o emoji, compartilhem, né? Conversem, batam um papinho aqui comigo, eu respondo. Se vocês quiserem também, eu estou com muita, 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 muita vontade de fazer um ao vivo aqui no YouTube. O que vocês acham, se vocês querem também, a questão de mais minha presença também lá no Instagram. Que eu não mexo muito não. Mas se vocês quiserem que eu apareça mais pra gente dialogar, pra gente conversar, pra gente se divertir, eu também posso aparecer no meu dia a dia. Os meus looks, os meus looks são os melhores. Ai, meu Deus, eu não vou nem comentar. Mas, pra gente começar, gente, brincar, minha maquiagem, se vocês quiserem vídeo de maquiagem também eu posso fazer. Né? Que eu sou super profissional, gente. Eu sou profissional, eu faço de tudo. Eu sou, eu faço um pouco de tudo, eu faço, gente. E é isso aí, vocês estão entendendo, né? E é isso, gente. Eu quero muito, muito, muito postar vídeo todo dia aqui no canal do YouTube. Porque eu quero muito, 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 muito ser monetizada pra ganhar uma graninha, pra gente gastar. Mas não é gastar com vocês, tipo, montar um cenário. Porque esse cenário tudo branco e graça tem. Eu botei um laço aqui, mas não tem nem graça. Entendeu? Montar um cenário, fazer um negócio, fazer umas brincadeiras, chamar pessoas. Me dedicam, assim, dessas coisas, porque eu não tenho muita criatividade, não, pra fazer. Mas eu botei, em nome de Jesus. E é isso, gente. Esse, esse é um vídeo só assim, conversando, explicando a vocês o tanto que eu quero que vocês interajam comigo. Eu sei, ó, a Gislane, minha sobrinha, ela assiste todos os meus vídeos, mas não comenta um. Não tem um vídeo aqui no meu canal que ela não esteja assistindo, mas ela não comenta um. Vocês estão entendendo minha situação? É assim. É, eu sei que tem pessoas que não comentam porque também não sabem. Eu vou, hum, já sei o que eu vou fazer. Eu vou gravar um vídeo ensinando a vocês comentar. Se inscrever, a comentar, eu vou fazer isso. Se esmer, eu vou fazer isso. Se esmer, eu vou fazer. Um vídeo ensinando a como comentar, a como se inscrever, a como assinar, ativar o sininho para vocês receberem a notificação. Ah, Dalit, mas eu já sou inscrita e mesmo assim não recebo a notificação dos seus vídeos, porque não interagem, gente. Vocês têm que interagir comigo, gente. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque já tá ficando até chato. Vou ser sincera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Outra coisa antes de finalizar o vídeo por aqui. Gente, eu não sou antipática. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa legal. Eu tenho assunto para conversar. Entendeu? Quando vocês me veem, porque já tem acontecido essas situações, das pessoas me verem na rua até correr de mim, achando que eu sou brava, porque eu sou... Eu ando na rua assim, ó. Eu sei que é feio, eu sei que é feio, mas eu sou gente boa, eu sou legal. Entendeu? Mas é isso, gente. Quando vocês me veem na rua, se vocês quiserem, tipo, me ver. Dali, eu faço um vídeo assim, assim. Ô, Dali, não sei o quê. Eu gostei do seu vídeo. Podem falar comigo também, pessoalmente. Podem deixar aqui também nos comentários. E fica à vontade, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não forem se inscrevam no canal, ativem o sininho. Deixa aqui nos comentários, gente. Por favor, alguma coisa que me incentive na vida. Porque eu já tô nega de gente, viu? Deixa aqui nos comentários alguma coisa que me incentive a gravar. Falar com vocês porque eu preciso. Meu psicólogo... Meu psicológico tá precisando ser ocupado com alguma coisa que eu goste. E eu amo, eu amo gravar vídeo. Então, me dêem dicas, tá bom, gente? E é isso, gente. Beijos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.